Vem aí a nova carteira de identidade nacional que vai ter o número do CPF como registro geral. O Instituto de Identificação da Polícia Científica de Alagoas está concluindo os preparativos para emitir o novo documento. A implantação da nova carteira de identidade foi determinada por lei federal para reduzir fraudes e a burocracia do governo. Só pode fazer o agendamento para ter o novo documento quem estiver com o CPF regular na Receita Federal. Todos os estados têm até março para emitir a nova carteira de identidade, mas o atual documento tem validade de 10 anos. Na próxima semana, o Instituto de Identificação vai anunciar a reabertura dos agendamentos online e presencial nos postos da capital e do interior do estado. A previsão é que isso ocorra até o dia 6 de março.